Não sei se só sou eu que sou assim, isso é uma regra geral das mulheres Eu detesto homem carinhoso, eu fico passada, transtornada Quando eu vejo que alguém tá perto de mim, já fica com mão aqui, mão acolá Fazendo cafuné, fazendo caralho, eu detesto Gosto de homem bruto que chega perto de mim, apaga um cigarro no meu joelho, na minha barriga Que puxa meu cabelo, que me deu um taco, entendeu? Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Dura concorrência, J.I. de Macaé, tá em outro patamar Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu to na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e subindo bruscaixas, rapaz e o gostoso do sexo Uba! Eu to na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto e subindo bruscaixas, rapaz e o gostoso do sexo Uba! Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leite曲 Ela pensa em mim, sinemino trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta girar, mas não saio E se eu não entendi margulhão Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou guia, não gosteira Essa fase gostoso do sexo banho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, sou guia, não gosteira Essa fase gostoso do sexo banho NJ Lucas Lopes O T-Day mais gostoso de Macaé O rei do 20-Sérico JLT, tô sambando Gostando do samba O rei do 20-Sérico